Olá, eu me chamo Pamela Rachid, sou fonoaudióloga pela PUC São Paulo, tenho 13 anos de experiência em clínica de voz. Hoje eu vou falar sobre as consequências do mau uso da voz. Você sabia que inflamação de garganta, ardência de garganta, fadiga vocal, rouquidão, dentre outras disfunções na qualidade do som, podem ser indícios de mau uso da voz. E o mau uso da voz, ela pode ser por meio de uma hiperfunção, ou seja, uma tensão vocal, onde você faz 1, 2, 3, 4, ou isso aqui, 1, 2, 3. São alguns tipos de tensões. Ou se você sente que quando você fala tem um esforço, um certo esforço para falar, isso é um mau uso por hiperfunção. Também tem o mau uso por hipofunção, que é quando a voz é mais astênica, por exemplo, 1, 2, sabe aquela voz que não tem muita potência? É uma hipofunção. Ou com ar, 1, 2, 3, soprosidade. E tudo isso pode gerar patologias de prega vocal, como nódulos, pólipos, até mesmo câncer. Então, se você identificou alguma dessas disfunções, procure um profissional e eu me coloco à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas. Muito obrigada.